Chegamos à Índia, a Bangalore, que é o Vale do Silício Indiano, e a primeira visita foi aqui ao Conselho Nacional de Avaliação e Credenciamento Indiano, que é o equivalente ao INEP, vinculado ao Ministério da Educação, que é responsável também pelas avaliações no Brasil. O interessante aqui é que o credenciamento, a avaliação, não é um critério necessário para as instituições de ensino superior funcionarem. 12.800 instituições são credenciadas, 40.000 não têm esse credenciamento. As instituições passam por outras etapas para poderem funcionar, essa é uma última etapa e não é necessária para o funcionamento. A briga deles agora é para que isso seja de fato um selo de qualidade exigido para as instituições operarem. Foi muito legal a nossa recepção, os indianos foram muito cuidadosos com a gente, deram um café, e apresentaram para a gente todo o jardim aqui em volta do Conselho. E depois a gente viu na recepção que eles receberam vários prêmios por causa desse jardim. Entre as árvores que estão lá está a mangueira, que a gente acha que é do Brasil, mas não, na verdade, é típica aqui da Índia, dessa região da Ásia, foi introduzida no Brasil, deu super certo, mas é a fruta nacional da Índia. E aí E aí E aí E aí